Maravilha. Essa foto aqui é uma foto antiga de um time de futebol aqui, de Sorocaba mesmo. E esse cara bonitão aqui, ele é o meu pai. Ele gostava bastante de jogar futebol, mas naquela época dele não era muito bem visto pela sociedade. O que você vai fazer quando crescer, como você vai sustentar a sua família. Mas com o passar dos anos, isso foi mudando. Eu nasci, ele estudou engenharia, e quando eu tinha sete anos, diferente da época dele, ele me colocou numa escolinha de futebol. Ele falou que aquilo seria muito importante para mim, que eu poderia conhecer outras pessoas, fazer novas amizades, aprender a perder e levantar a cabeça, aprender a lutar bastante para conquistar os meus objetivos. E eu fiz tudo isso lá. Aprendi bastante, além de me divertir, é claro. E eu me lembro muito bem quando eu joguei o meu primeiro campeonato. Para mim, aquilo foi mágico. Porque aquele monte de pessoas do mesmo time, trabalhando em conjunto para alcançar o mesmo objetivo, as dores da derrota, aquela maravilha da sensação da vitória, para mim aquilo foi muito mágico mesmo. E naquele momento, eu me lembro que eu virei para o meu pai e falei para ele, pai, quero ser um jogador profissional de futebol. Ele olhou para mim, me abraçou e falou, boa sorte, filho. Bem diferente da época dele. Eu continuei tentando bastante, mas vocês não me conhecem de futebol, então não deu certo. Não virei um jogador profissional. Eu acho que eu não era muito bom, mas também muitas pessoas falavam que eu não tinha a estatura suficiente para ser um bom zagueiro, que era a posição que eu gostava de jogar. Nessa mesma época, começou o boom das land houses aqui no Brasil. Que eram os lugares onde você podia pagar para utilizar computadores, para jogar alguns jogos eletrônicos com outras pessoas da comunidade. Eu já jogava outros jogos, como Mario, Sonic, me divertia bastante, mas foi lá na lan house que eu conheci um jogo muito famoso, chamado Counter Strike, popularmente o CS, que imagino que alguns de vocês aqui já tenham jogado, ou ido na lan house buscar o seu filho pela orelha, porque estava matando aula. E o CS foi algo bem diferente, um jogo muito diferente para mim, porque eu descobri que também tinham competições. E eu comecei a jogar, a formar minha primeira equipe, assim como no futebol, a aprender a me comunicar melhor com o meu time, a saber escolher quem seriam as pessoas desse time, aprender com as derrotas, levantar a minha cabeça para conquistar minhas vitórias. E foi um momento muito divertido na minha vida. E eu me lembro muito bem também de quando, depois de muito fracassar, a gente conseguiu a nossa primeira vitória. Foi um momento incrível também. E alguns dias depois, eu parei para refletir sobre esse momento, e eu me lembrei daqueles meus colegas, que estavam ali celebrando aquela conquista junto comigo. E eram pessoas que tinham um metro e cinquenta, outras até dois metros, umas de cinquenta quilos, e outras com mais de cem. E aquilo me marcou bastante, porque quando eu me toquei disso, eu entendi que as competições no mundo dos games eram diferentes dos esportes tradicionais. Porque a maneira como você havia nascido não interferia na sua performance dentro do jogo. E isso me marcou bastante. Nessa época, o tempo foi passando, eu continuei jogando, viajando o Brasil, jogando alguns campeonatos. E, depois de passados alguns anos, a vida adulta bateu na minha porta, parei de jogar para entrar na faculdade, para poder começar a trabalhar, e me desliguei do jogo, assim como muitas pessoas da nossa época. Eu parei totalmente de jogar. Muitos pararam, e outros continuaram jogando, e acreditando que aquilo poderia dar em alguma coisa. E esse cara aqui é um deles. É o Gabriel. Ele jogava junto comigo, a gente era do mesmo time, e ele falou para mim que ia continuar jogando. Ele até desistiu da faculdade dele na primeira semana, quando perguntaram o que queria ser, dentro da aula de engenharia, ele falou que queria ser um jogador profissional de jogo, que nem existia isso na época, e ele levantou e saiu da faculdade. Eu falei para ele algumas vezes que eu achava que aquilo não era uma boa ideia para a vida dele. Mas, mesmo assim, ele continuou. Alguns anos se passaram, e, em 2015, ele me mandou uma mensagem. Ele falou que estava indo jogar um campeonato na França. Eu achei aquilo muito estranho, porque fazia quase sete anos que eu tinha me desligado desse mundo, e eu falei, cara, isso ainda existe? O que está acontecendo? Ele me explicou um pouco, eu fui pesquisar, e eu descobri que tinham dado um nome para isso que a gente vivia lá atrás, que hoje se chama eSports. Vem de Electronic Sports, esportes eletrônicos. Então, você pode estar se perguntando, ah, mas então, se eu jogo Mario, Sonic, Candy Crush, eu sou um atleta? Não é bem assim, né? Dentro dos eSports, existe um ecossistema profissional muito sério para fazer com que tudo isso exista, e que ele possa ter ido jogar na França. E, por exemplo, ele é um jogador profissional, ele estava jogando profissionalmente nessa época, existem os times que pagam salários para esses jogadores, porque existem fãs que assistem os jogos desses times, que compram o merchandising desses times, que vão aos eventos, e existem patrocinadores que apoiam esses campeonatos, essas equipes, porque tem muita gente assistindo. E, uma das coisas que me recordo também, e que me marcou bastante, é desse cenário profissional, desse ecossistema. Graças a todas essas pessoas que assistem, muita coisa é possível hoje em dia. Então, por exemplo, no Brasil, esse ano, na verdade, aqui em Sorocaba, existiu um campeonato de Counter Strike, que teve 300 mil espectadores. E isso é equivalente a praticamente três estádios do Maracanã lotados. O ano passado, teve um campeonato de League of Legends, que é um outro jogo, que passaram mais de 96 milhões de pessoas assistindo a transmissão. E esse ano, em um outro jogo, no campeonato de Dota, tivemos uma premiação de aproximadamente 140 milhões de reais, distribuídos para os jogadores. Isso mostra que o mercado existe, e está crescendo cada vez mais. E aí você pode se perguntar, mas, pessoas assistindo, outras pessoas jogando videogame, por que isso acontece? E isso é mais normal do que você pensa, hoje em dia, até por esses números. e isso acontece também, cada vez mais. E você pode estar se perguntando, você nunca se perguntou, na verdade, por que às vezes você assiste um jogo de futebol, por que existem 22 pessoas correndo atrás da bola. É uma questão de costume mesmo, da própria sociedade, que está se transformando a cada dia. Então, nos esportes, hoje, existem pessoas que assistem os torneios, simplesmente porque elas querem se divertir, ou então porque elas querem ver habilidades extraordinárias de outros jogadores, daquele jogo que ela gosta, ou também para expressar aquele senso de competitividade, que a gente tinha quando criança, porque, imagino que a maioria de vocês já tenha praticado algum esporte ou participado de alguma competição quando criança, e conforme o nosso tempo vai passando, a gente vai crescendo, e tendo menos tempo para esse tipo de coisa, e muitas vezes a gente expressa essa nossa competitividade através da torcida de outros jogos, torcer para algum time, ou a ideolatria de grandes atletas. Então, muitas vezes, eu até escuto alguns amigos falando, quando assistem ao jogo de futebol do time que ele torce, ah, nós ganhamos ontem, sendo que ele nem estava jogando. Então, isso acontece muito nos esportes tradicionais, assim como também acontecem nos esportes eletrônicos. Uma das outras coisas que permitem que tudo isso seja possível, além de milhões de pessoas assistindo, são as milhares de pessoas que trabalham nesse mercado. Então, você pode fazer diversas coisas no mercado de esportes, muito mais do que você imagina. Então, tem alguém aqui que trabalha na área de comunicação, marketing, alguma coisa? Então, no mercado de esportes, também é possível você trabalhar. Você pode ser social media de um time, de um jogador, você pode criar conteúdos em vídeo para essas equipes, você pode trabalhar na área de marketing, divulgando algum produto, criando algum produto, vendendo merchandising daquela equipe. Tem alguém aqui que trabalha ou estudou direito, alguma coisa assim? E no mercado de esportes, você também pode trabalhar. Existem advogados, que são os advogados dos jogadores em negociações de contratos com seus clubes, de contratos com direito de transmissão, imagens dos clubes com grupos de transmissão. Tem alguém aqui que trabalha ou estudou na área de administração? Assim como em qualquer empresa, no mercado de esportes, também existem diversas empresas onde você pode trabalhar na área de RH, financeiro, contabilidade. E é tudo isso que faz com que o e-esporte cresça cada vez mais. Todas essas pessoas assistindo, tantos fãs se engajando e muitas pessoas acreditando nesse sonho e trabalhando nessas empresas. ou criando as suas próprias, né? E aí, vocês se lembram do... Dei um spoiler que eu passei o slide. Vocês se lembram do Gabriel que eu mostrei uma foto lá atrás, que ele continuou jogando? E hoje, esse cara aqui, dentro do nosso mundo dos esportes, ele é conhecido como Fabian, ele foi duas vezes campeão mundial de Counter Strike, o time dele já ganhou mais de 3 milhões de dólares em premiação, ele foi eleito a maior personalidade de e-esporte do mundo no ano passado. E hoje, ele é meu sócio nos nossos projetos para fomentar o e-esporte aqui no Brasil e na América Latina. E isso mostra o quanto o e-esporte está crescendo no mundo. Essa aqui é uma foto que me lembra um dos momentos que eu quis me tornar um jogador profissional de futebol. Além daquela sensação da competição que eu tive, eu me lembro da primeira vez que eu fui em um estádio lotado. Eu senti toda aquela energia e eu falei que eu queria estar lá, que estava tudo pronto para eu estar naquele lugar. Essa outra foto é uma foto de um campeonato de Counter Strike que aconteceu no Brasil esse ano. o ginásio do Ibirapuera estava lotado. E toda vez que eu olho para essa foto eu fico pensando que daqui a alguns anos o meu filho vai poder olhar para mim e falar pai, eu quero ser um profissional de e-esportes e eu vou poder dizer para ele boa sorte, filho. Obrigado. 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 Obrigado.